Não fala nada, deixa tudo assim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal não Noite de gás se completam o nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tira a roupa, e tira a roupa pra você Minha maior visão de amor Eu te recriei, pra quê? Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Dois dias se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser E tira a roupa pra você Minha maior visão de amor Eu te recriei, pra quê? Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer 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 Só pro meu prazer Há um brilho de faca Onde o amor e ódio eterno E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Ao tentar revelar O ser maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor Do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Torrói o coração Não existe saudade Não existe saudade Mas cortante Que a de um grande amor Ausente Dura Peito diamante Corta a ilusão Pra gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente E espera alguém querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer No passado de volta No semblante De mulher No passado de volta No semblante De mulher De mulher De mulher De mulher Era uma vez O dia em que todo dia Era bom Delicioso gosto E o bom gosto Das nuvens serem feitas De algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia Ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente E talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mundos E universos Tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo Um carinho E o remédio Era beijo E proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia E acreditar Na felicidade real E entender Que ela mora No caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido E era uma vez E era uma vez Eu comprei Descanso em você Me arquitetei Me desmontei Enxerguei Verdade em você Me encaixei Verdade eu dei Fronteira e só pra você Eu conferei Nem despertei Silenciei meus olhos por você Me atirei Me atirei Precipitei Agora Agora eu quero Pra me reconhecer De volta Me apreender Me apreender E me apreender De novo Quero não desmunchar Com teu sorriso Pouco Quero me refazer Longe de você Longe de você Longe de você Eu que sempre quis Desacreditar E sempre acreditei Que tudo volta Nem me perguntei Como mudar E porquê Agora eu quero Agora eu quero ir Quero ir Quero ir Quero não desmanchar Quero não desmanchar Com teu sorriso Pouco Quero não desmanchar Quero não desmanchar Quero me refazer Longe de você Longe de você Uitamente Pouco Grazie Pouco 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 Amém. Mas se um dia eu chegar, muito estranho, Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar, muito louco, Deixa essa noite saber que um dia foi pouco, Cuidado bem de mim. Então misture tudo dentro de nós, Porque ninguém vai dormir, nosso sonho. Minha cara pra que tantos planos, Quero te amar, e te amar, e te amar muitos anos. Tantas vezes eu quis ficar solto, Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto, Cuidado bem de mim. Então misture tudo dentro de nós, Porque ninguém vai dormir, nosso sonho. Tantas vezes eu quis ficar solto, 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 Yeah, 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 yeah Amém. Amém. Sentimental. Blue. Amém. Amém. De repente, a dor De esperar temor E o amor Veio, enfim, Eu que sempre sonhei Mas não acreditei Muito. Vi o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas, dessa vez Todo pranto sumiu O encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava Como eu sonhava, baby Você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Não, 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 não Não, 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 não É como eu sonhava, baby É mais do que sei Э mais que pensei É mais que esperava, baby Baby, você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, sou feliz Agora não vai Embora não Vou morrer de saudade Não, não vai embora Vou morrer de saudade Não, não vai embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal não Noite e dívida se completam no nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso Também se não for, não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei só pro meu prazer Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Só pra vocês agora As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Ei Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Oh Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? 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 Quem foi? Vai, vai, toda vez que você sai O mundo se distrai, quem fica? Ficou Quem foi? Vai, 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 toda vez que você sai O mundo se distrai, quem fica? Ficou Quem foi? Vai, vai, vai O mundo se distrai, quem fica? Ficou Quem foi? Vai, 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 quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, 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 quem foi? Vai, vai, vai Ruba Murillo É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres Ensinar de te olhar Ensinar seus filhos Ensinar seus filhos Eu não me canso de olhar Não sei parar